Por que que um jogador de futebol profissional que joga em seleção da Copa do Mundo erra um pênalti? E erra de passar não sei quantos quilômetros. Em 86 o Brasil perdeu a Copa com a melhor seleção que já teve na história, com Sócrates e Zico e mais não sei quanto. Inclusive o Sócrates e o Zico erraram pênalti. Eu não erro. Por que que eles erram pênalti? Você pode ser que o goleiro dá sorte de pegar o pênalti, isso é outra história. Mas quando dá aquele... O Beckman esses dias lá meteu, lá em Portugal inclusive, meteu um chute na bola, seis quilômetros longe do gol. Porque quando ele olha para a bola e para o gol, ele não vê a bola e o gol. A hora que ele está lá para chutar, vai se preparar, ele está enxergando as manchetes no jornal. Do dia seguinte. Pênalti define a Copa. Gol do fulano dá o título do hexacampeonato. Ele está enxergando todas as reações. Ele já viu a mãe dele chorando lá na sua barra. Ele vai enxergando tudo e aí não enxerga o gol. Isso acontece comigo e com você também. Nós não olhamos através dos acontecimentos. Nós ficamos olhando qual leva a ser a reação das pessoas. Nós temos que mandar embora, eliminar dentro de nós um espírito de vidência que tem dentro da pessoa. A maior parte aqui acha que é meio vidente. A mulher olha para o marido e fica imaginando. O que será que ele está pensando? A mulher olha para o marido e fica imaginando. A mulher olha para o marido e fica imaginando. A mulher olha para o marido e fica imaginando.